Aqui é a Mária Guiar, medalhista olímpica de judô. Hoje eu recebi a notícia que os Jogos Olímpicos de Tóquio foram adiados em um ano. Eu acredito que tenha sido a melhor decisão para esse momento. Agora realmente a luta é outra. A gente tem que priorizar nossa saúde, a gente tem que se manter em casa, tem que cuidar dos mais próximos. Vamos combater esse vírus o mais rápido possível. E ano que vem a gente comemora a Olimpíada, a gente curte a Olimpíada, mas vamos nos cuidar agora nesse momento que é o mais importante. Espero que todos estejam bem e estejam se cuidando. Um grande abraço, um grande beijo.